Boa noite amigos do ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV e obviamente tudo é clássico Grenal, a projeção hoje até as 20 horas mais 30 minutos quando encerra o programa será repercutindo a preparação, o que o Inter fez ou deixou de fazer ontem, se agrada os colorados, as modificações que fez o Zé Ricardo, eu até brincava, professor Enio Kaufmann grande Jair, o Príncipe, Jajai, Lucas Bolzão que já estão aqui conosco, daqui a pouco o Rec também vai estar aqui no debate com a gente, eu brincava, vamos falar agora né professor, eu brincava na segunda-feira, teve um colorado que exaltou na segunda-feira, nossa que maravilha, o Inter é um outro time, tem uma nova postura, falei, não, não, só um pouquinho, vamos esperar o Grenal, antes do Grenal não dá pra dizer que essa é a postura do Inter, e ontem muitos dizem que foi um ensaio geral, que por isso colocou o Patrick no time, apesar de que eu fiquei com a impressão na coletiva do Zé Ricardo, que a revolução que foi tão elogiada do time, com os três meias mais avançados, mais próximos do Guerreiro, só aconteceu porque o Patrick estava com o terceiro cartão amarelo, porque ele deu a entender que se estivesse à disposição o Patrick jogava lá na Bahia também, professor, boa noite. Boa noite, em primeiro lugar, né, antes de responder a tua pergunta, mas alegria de estar no programa com quem já me fez berrar que nem um louco na arquibancada, comemorando, 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 né, o Jair... O senhor xingava muito ele na arquibancada, querendo que ele corresse, né, professor? Pois é, mas aí quando eu estava xingando, ele ia lá e fazia um gol sem correr, o que eu ia fazer? Na verdade, o Jair foi um dos grandes jogadores da equipe do Internacional, que durante a década de 70 e início de 80 assombrou o país, né, e era uma fábrica de jogadores que vinham dos juniores e o Jair sempre foi um jogador diferenciado, estou dizendo, na frente dele, inclusive vou contar um episódio, chegou o Rec agora, quando eu ia começar a mentir... Aí ele já quer cobrar a caixinha do Rec, já fez sinal ali e tudo mais, né. Mas teve um momento em que aquele... havia no Rio de Janeiro a chamada Escola de Educação Física do Exército, de onde saíram, né, saiu o Parreiras, saiu o Admil do Xerol, enfim, e aí levaram o grupo do Internacional todo em janeiro, logo que voltaram de férias... Era uma... é... boa noite. Boa noite. Só estar aqui, já entrei dando, mas era uma maneira de mostrar ao mundo que o jogador de futebol não só era jogador de futebol, que ele teria que ser um atleta. E aí, e aí, quando aquela grande aqui foi lá, todos foram testados e o resultado foi que de todos os jogadores, o mais completo fisicamente, o mais apto para cabecear, correr, chutar e tal, não era o Falcão, não era o Cartegiani, eu estou falando de dois extra-classe, mas o mais completo fisicamente era o Jair. Verdade? É, verdade, verdade. É, nesse lance aí do Rio de Janeiro, foram os americanos que fizeram esse evento, foi o Atlético Mineiro, o Flamengo, Inter, e tinha outro time que eu não estou me lembrando, eram quatro, e o Inter, né, Atlético, Flamengo, Inter e mais um, que não é importante porque o Jair não se lembra e acabou, pronto. E aí, cara, teve vôleibol, basquetebol, atletismo, salto em altura, salto em distância, é... Os jogadores que fizeram isso aí? Jogadores, todos. Foram todos testados. E aí era um contra o outro, né, uma equipe contra o outro, e aí foi o seguinte, aonde que eu me dei bem mesmo foi nos 400 metros, porque fazia 400 metros vezes 4, né, e o penúltimo era o Scurinho, falecido Scurinho, e ele não era muito rápido, né, ele era um cara grandão pra correr, e o... e a equipe do Flamengo conseguiu dar uma distância quase de meio campo, mais ou menos. Eu era o último, mas o Gilberto Tietchan sabia o meu potencial. Ele falou, só fez assim pra mim, e o Adílio era o último do Flamengo, eu tava atrás do Adílio quase metade, metade de um campo. E eu tinha que chegar no Adílio pra depois se soltar. Aí quando chegou na curva pra ir pros 100 metros finais, aí eu tinha... pode ir. Deixei o Adílio lá atrás e nós ganhamos essa competição. E aí foi aí que foi nomeado o melhor jogador do Brasil fisicamente. Que maravilha. A gente vai contar... Aí o Corinthians. O Corinthians era o quarto do time. Exato, é o quarto. A gente vai contar mais histórias, falar de histórias de Grenal, projetar o clássico do final de semana, depois do intervalo. Já voltamos. Bom, boa noite amigos, mas já tá rolando a bola aqui, o Jair já contou histórias da sua aborrecência. Como o Jair foi eu que contei a história? Não, ele completou o momento. O senhor só sabia a manchete. Mas que coisa séria, o cara já chega, o Maurício me contou. O senhor só sabia a manchete, ele deu todos os detalhes, mas ele sabia a história. O Maurício me contraria e agora também pôr pra baixo. São parceiros, são parceiros, já vi. A gente combinou. É uma amizade, verdade. É a jogada ensaia do Inter. Hoje eles vão estar no bar. Olha aqui, ó. Já vamos começar começando aí, então. Grêmio Internacional projetando a escalação, já que temos Grenal no próximo domingo. A aula da escalação de ontem, então. Podemos começar pela de ontem. O que que tava errado ontem? Tava errado um treinador se submetendo mais uma vez. O Jair deve ter visto isso trocentas vezes, se submetendo ao grupo. Então, ah, mas o Patrick era titular, não sei o que. Ah, o Patrick não é mau jogador. Ele está mau. Não, ele também não está mau, na minha opinião. Ele apenas tem a característica de ser um jogador. Primeiro, que não é veloz. E segundo, que carrega a bola. Ele joga conduzindo a bola. Ele é lento e não faz a bola correr. E em algum momento do jogo ele correu atrás do Madson. Não, e aí ele é colocado como ponta esquerda. É, ponta esquerda. O Jair, tu vai jogar de zagueiro. Mas ali joga em qualquer uma. Não, o Jair joga. Não, o Jair joga. Não, o Jair joga. O Jair joga, o Zagueiro vai fazer bobagem. Mas isso aí é treinamento. Justamente. Então, se o cara não treinou, porque o treinador chegou faz uma semana, jogou lá contra o Bahia, foi bem o time, não inventa a morte. Mas eu digo treinamento não fisicamente, e sim na hora do passe. Sim, mas eu... Na hora que ele vai dar uma, duas, três, não, ele dá uma só, pá, e corre. Sim, mas não é o jeito dele. Não é o jeito dele. Aí bota um rapaz de ponta esquerda, ele provavelmente já entrou contrariado. Mas onde é que ele poderia jogar se não fosse ali pelo lado esquerdo? Do lado do treinador. Ah, bom. Ali, no banco. Ah, tá. No banco. Não, aí sim. Mas professor... É que o senhor primeiro elogiou ele, achou que o senhor queria ele no time. Não, eu quis... O Zeca tá na sua posição e tá jogando muito mal. Sabe? Eu teria colocado o Bruno improvisado no segundo tempo. Porque o primeiro tempo foi um horror, né? Meu divino. É que o treinador do Inter atual, ele pegou uma batata quente, né, cara? Porque não tem varinha mágica. O cara que treina uma equipe, chega em qualquer grupo, ele, no mínimo, dois a três meses pra poder passar alguma coisa pro grupo. Ótimo. Em termos táticos. Nas ideias dele. Lógico, nas ideias dele. Mas enquanto que ele... Mas então tu chegou, mas tu chegaste. Aí o teu time jogou uma partida e foi muito bem. Claro. Mas já, o mínimo... Bom, tu não conhece o grupo, não sei o quê. Repete. Repete. Mas é. Mas o Dalessandro... Mas o Dalessandro é a mesma posição do rapaz que saiu. O Neilton jogou pra... Assim, ó, pra que todo mundo entenda. O Internacional adotou o sistema do Grêmio. O Internacional adotou o sistema do Grêmio. Dois, três, um. Então, o Neilton... Eu não tô comparando qualidade. Eu tô só dizendo a posição. O Neilton jogou, e ontem jogou o Dalessandro, na posição que era do Luan, no time do Grêmio. Naquela linha de três, atrás do centroavante. Tá, mas e então ele não tentou espelhar o que o Grêmio fazia até ano passado com o Patrick, entre aspas, fazendo a que era a função do Ramiro? Só com uma diferença. Só com uma diferença. Se o Jair tem um metro e setenta, eu não posso botar o Jair numa posição que ele vai ter que fazer gol de cabeça. Se o Patrick é um jogador lento, ele não pode fazer a função do Ramiro. Não, mas a ideia foi essa. Mas é uma ideia errada. Mas é uma ideia errada. É um porém, né, professor? O Dalessandro, tu vai jogar de zagueiro. Não vai. É que o Luan penetra. Não, eu quis dizer, na mesma posição, no sentido de que ele é o... Do espaço do campo. Do espaço do campo. Claro que ele é um jogador completamente diferente. Mas o Internacional tá jogando com, sei lá, Maicon e Matheus Henrique. Edenilson e Lindoso. Aí tu tem Alisson, Jean-Pierre e Everton. Pelo amor de Deus, não tô comparando. Mas tu tem Parede ou Nico ou Potker da Alessandro e o Elton Silva ou Nico ou Potker ou Parede. Sabe qual é o grande perigo que tá ocorrendo o Internacional? De jogar um caminhão de dinheiro no lixo. Por quê? Agora começa o Oba-Oba. O Cudê já foi contratado. E já entregou uma lista pro Melo. São os prediletos dele. Até aí. Esse é o treinador? Cudê. O argentino. O argentino. Do Rassi. Tá fechado? Tá fechado. Isso é informação. É, isso é informação. Ele vai chegar aí no fim de dezembro e tal, depois do Natal, e já vai pegar no início da temporada. E já entregou uma lista de reforços para o Roberto Melo. Porém, os jogadores que têm contrato de dois, três anos custam uma Babilônia. Então, um jogador ruim acaba jogando, ficando em casa, mas tem que aturar. Ah, tem que aturar. É melhor pagar mensalmente, tu tem que pagar tudo junto. Porque tu tem que pagar. Faz um acordo, faz um acordo. Então, empresta e paga metade. Ah, mas emprestar e o cara vai ficando... Tu vai pagar por mês? Bom, mas então o processo é o mesmo. Sim. É pau latino. Não, mas é diferente. Ele fica ali, não joga, mas já sabendo que não vai entrar. Mas é diferente. Se ficar aqui, vai treinar, até porque é obrigação do clube, o clube não pode... Mas até desovar é abril. É muita gente. É muito difícil desovar o jogador que o clube já sabe que está à disposição. Os outros clubes, até para fazer o próprio empréstimo, já botam, inclusive, barreiras com questão salarial. Então, não é tão simples. Quando sabe que o jogador está indesejado, o outro clube que tem esse desejo já se utiliza disso. Ainda mais se o salário é alto desse aí. É o caso do Inter. O Inter ajuda a desovar o time dos outros. O Nathanael veio aí e agora diz que já está em lista de dispensa. O Bruno Silva nem desembarcou, já está em lista de dispensa. E aí vai ficar em desvantagem. Nossa senhora. Como é que ele conseguiu, professor? Ele deve ter ficado pensando. Não é o mesmo que diz que o único no Brasil para parar o Flamengo é o Vasco. Não. Não é o mesmo. Ah, pois é. Eu escutei muito. Tem cada coisa que o seu ouvido está acompanhando. Eu escutei muito nesse Grenal que o Grêmio é o favorito. Eu não acho, hein? Eu acho. Eu não acho. Eu acho. Vou te dizer por quê. Mas o Grêmio não é melhor? Nem sempre o melhor ganha. Em Grenal? Mas o favorito não é o melhor? O melhor não é corriqueiramente favorito? É o favorito aqui fora. Lá dentro fica tudo igual, velho. E tem mais. Se fosse Internacional e Atlético Mineiro, um melhor e um pior, eu concordo que o melhor é favorito. Grenal? Um Grenal. Vem cá, desde quando? A parte emocional que eu estava esperando isso, tanto de Grêmio e Inter, a parte emocional porque quando você perde um título ou uma classificação, tipo Libertadores ou o Campeonato da Copa Brasil, o emocional vai lá embaixo, né? E eu fiquei surpreso, tanto o Grêmio como o Inter, eles superaram. Eles superaram. Os dois? Os dois. O Inter foi dormir ontem criticado. Não, não, tudo bem, tudo bem, mas o cara que vai no fundo do poço depois para te sair demora o emocional. E eu achei que trabalharam muito bem. Ambas as equipes mostraram que estavam aptos a ir direto à classificação da Libertadores. Por que nós temos que torcer para os dois classificarem? Porque nós estamos contra o país todo, eu creio. Porque o que eu vejo? Eles querem classificar o Flamengo, que já está, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians. Grêmio e o Inter ganham muito a Libertadores, estão muito conhecidos aí fora. E se tu notar bem, é isso aí. Eu acho que tem mais um argumento técnico. Neste ano, o Grêmio não fez nada melhor que o Internacional. Neste ano, não estou nem dizendo que potencialmente os jogadores do Grêmio não sejam melhores. Mas neste 2019, o Internacional foi muito melhor que o Grêmio na fase de grupos da Libertadores. Estamos de acordo? O Bolsia já não concordou com o senhor. Na fase de grupos? Está representando a família inteira. Não, mas na fase de grupos. Coitada para parar um pouquinho. Não, não. Mas isso não é a opinião. O grupo do Inter era bem difícil. Não, não. Isso não é a opinião. O Internacional foi o primeiro a se classificar. O Grêmio, nas três primeiras partidas, perdeu duas. Só tinha um jornalista que dizia que o Grêmio ia classificar. Não, mas o Internacional não... Vou dar as iniciais dele, Luiz Carlos V. Pois é, então. Então, tu está dizendo com isso que o Grêmio foi bem. Estou concordando com o senhor. Então, o Grêmio foi pior que o Inter na fase de grupos. Os dois foram eliminados pelo mesmo time. Quando o Internacional encontrou o Flamengo, o Internacional estava invicto na Libertadores até encontrar o Flamengo, invicto, perdeu. Foi eliminado pelo Flamengo. Que foram aquém do 15 anos entrando, né? 2 a 0 lá. O Grêmio encontrou... O Grêmio que já não estava invicto encontrou o Flamengo e foi o que a gente sabe. Então, em termos de Libertadores, igual. Copa do Brasil. O Grêmio encontrou o Atlético, foi eliminado. O Internacional encontrou o Atlético, perdeu. Foi igual. Foi igual, exatamente igual. Os dois foram eliminados pelo mesmo time. No Gauchão. Os dois chegaram para a decisão, empataram duas vezes e nos pênaltis o Grêmio ganhou. E aí Paulo Vitor fez a diferença. Ele fez a diferença na Libertadores e no Gauchão. Então, por isso... Para cima e para baixo. Então, o que que isso prova a superioridade do Grêmio? Até ontem... O Grêmio é melhor. É melhor. Ganhou o Tito. Mas não está sendo. Ganhou o Tito. Ganhou o Gauchão. Ele mesmo falou aqui. Se foi nos pênaltis, não faz diferença. O Grêmio tem um ano melhor que o Rio. Peraí, 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 peraí. Deve ter um ano melhor que o Rio. Mas você não disse que é cafezinho. Porque ganhou. Não, eu acho que se empataram, se equivaleram. Mas dentro de uma razoabilidade, o Grêmio foi melhor. Tem um título que o Inter não teve. Não, mas... O time do Grêmio hoje joga melhor que o do Inter, apesar de... O título é o G4, Diziano. Exatamente, aí que está aí. Eu ia concluir. Eu ia concluir. Eu ia concluir, chegar na frente. É o que eu falei. Então, mas até esse momento... O Grêmio está na frente. Não, o Grêmio ficou na frente ontem. O Grêmio deu o título gaúcho. Eu imagino que tu não esteve na Guete comemorando. Claro que não. Mas aí a Recopa também do time bem... Na Recopa, ele foi para a Guete comemorar. Pelo teu argumento, isso tem que ser contado. Mesmo que seja pouco, mas tem que ser contado. É uma pequena diferença. É, exatamente. Se o Grêmio tivesse ganho... Não estou discordando de ti. O Grêmio jogou duas vezes com o Internacional no Campeonato Gaúcho. Na decisão. Tivesse ganho uma de 2x0, a outra de 3x0. Olha como o Grêmio é superior. Quando se encontraram, passou o rodo. É isso? O senhor que é renatista. Sim. Dá para dizer então que o Renato está andando para trás. 2016, título expressivo, Copa do Brasil. 2017, título expressivo, Libertadores da América. 2018, Gauchão mais Recopa. 2019, só o Gauchão. E a Recopa Gaúcha. Sim, a Recopa Gaúcha. Tá, mas... Esse eu não falei. O senhor mesmo disse que o terceiro não conseguiu ser melhor mesmo que o Ita. Mas existe algum gremista que acha que 2019 do Grêmio foi melhor que 2018, ou 2017, ou 2016? Se existe, eu não conheço. Eu não vi nenhum gremista que ache que esse ano o Grêmio... Deu uma caidinha, sim. O Grêmio comparado com ele mesmo. Claro que é normal. O Jair aproveitou a deixa. Mas é normal. O Jair entrou naquela hora. Mas não é? Mas, claro, para mim, decaiu também a linha de raciocínio do Renato. Ele jamais colocaria de sã consciência Rômulo e Michel um do lado do outro. E três oportunidades seguidas... Mas aí... Mas aí... Não, não, não. E aí, olha, o Darlan está ali sobrando. Mas aí eu defendo o Renato. Porque ele botou o que ele tinha de melhor na hora. É. O azar... Lembra quando o Internacional... O Darlan entrou... Lembra quando o Internacional? Muito bem. Aliás, o cartão amarelo do Michel foi o melhor em campo em Grêmio e Vasco. Ah, só um pouquinho. Porque senão não ia botar o PP. O Darlan jogou... O Darlan jogou outras vezes e não foi nenhuma maravilha. O Darlan acabou de estar no time que perdeu o Grenal de aspirantes para os aspirantes do Internacional. Mas aí foi só um gol de diferença. A diferença entre os dois foi pequena. Mas eu estou só dizendo que o Darlan não é a oitava maravilha. O Arthur naquela idade também oscilava. Não, mas o Darlan jogou bem. Algumas partidas já... Mas só uma coisinha. O Vasco não é parâmetro. Mas o Vasco vem bem. Vem bem. O Vasco volta a fogo, tu pode até falar que não foi o Maravilha. Não, não, não. O Vasco fez crime aqui aí. Não, não, fez crime aqui. Porque o Inter não foi em campo essa noite. Mas o Vasco, olhando friamente, é um time comum. Claro que é. Tanto é que o Grêmio meteu três lá. Mas bem comum. É que o Renato teve um azar. O técnico Wanderlei estava lamentando a ausência do Rossi. Mas o Renato teve um azar. É bem fraquinho. Uma coincidência que raramente acontece. De três jogadores de mesma posição. Você tem que defender o Renato, o senhor é renatista. Mesma posição, de mesma função. Os três se lesionaram. Os três. O Renato. Mas eles não jogaram já contra o Flamengo? Hã? Mas não jogaram. Mas o Tassiano estava, né? Ele disse que o Tassiano... O Tassiano estava na reserva. É, o terceiro que ele falou era o Tassiano. Sim, o terceiro era o Tassiano. Que o Renato não botou pela pressão da imprensa. Essa é a verdade. A imprensa queria o Michel. Hã? A imprensa queria... E assim, rasgado, aberto. Título de jornal. Título de jornal, título de coluna. Isso, isso. Editorial de programa. Isso aí é um fraudão eterno. Tem que fechar o time, tem que fechar... E a mesma... O Jair é um felizardo, que jogava num time que defendia e atacava com a mesma qualidade. Mas até os 40 do primeiro tempo estava dando certo a estratégia do Renato. Era um mito, né? A mesma imprensa que escalou o Paulo Miranda. A mesma imprensa que escalou o Paulo Miranda. Eu vi o jogo do Atlético na Liga. E eu colocaria o Léo Moura. Sim, mas tu, mas... A casa do Léo Moura, casa cheira, despedida do Maracanã, aniversário. Requi, se perguntar para os 20 da comissão técnica, análise de desempenho e tudo mais do Grêmio, 19 votavam contra o Léo Moura naquele jogo. Por quê? Pelos dados que eles têm lá dentro do Grêmio. Mas o que mais joga é o Léo Moura. Mas peraí, ele está jogando três partidas em oito dias. Vai jogar domingo de novo. A análise de desempenho e os votos da comissão técnica... Ah, o Paulo Miranda deve ter um baita de um retrospecto que não jogou nunca. Não tem. Não tem nem números. Requi, não foi só... É o dedosômetro. Requi, todo mundo na comissão técnica votou por Paulo Miranda, não foi só o Renato. Eu dando uma... Voltando... Eu vi o Atlético de Madrid jogando. Agora? Agora, na liga. E eu vi o que o... Ele botava... Simeone. Simeone. O cinco... Aliás, quatro, cinco, um para defender. O que todo mundo faz. Mas quando ele pegava, o Atlético de Madrid, saía. Ficava o três, quatro, três, cara. E no contra-ataque. O tempo todo. O que é a preparação física de lá dá certo e aqui não dá? O que oscila os nossos jogadores? Vamos, 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 vamos. Daqui a pouquinho chega os trinta e já vai diminuindo. Joga mais quinze e... Bah, baixão. Sabe que eu não achava o Thiago Nunes muito superior ao Odair. Até achava que era quase a mesma coisa. Mas ele evoluiu. O dor de opinião, né? Ele evoluiu. O Odair vai evoluir também. Mas ele evoluiu. Tu viu, ontem deu para ver. Ontem todo o contra-ataque era organizadinho. Não é só contra-ataque. E não tinha uma rifada de bola. Não tinha uma necessidade de bola longa. Não viu um balão. Esse é treinamento e continuidade ao trabalho, cara. E sem nenhum jogador excepcional. Diga, gente. É continuidade do trabalho. Repetições. Acreditar no que está fazendo. O grupo. O clube. Então tem que... Aí dá certo, cara. Filosofia de jogo. Filosofia de jogo. Tático. O Internacional marcou muito mal ontem, né? Ninguém tinha função no time do Inter. Eu olhava para o campo e estava agressivo. Ou ele já era muito ruim o jogo. O Paulo Guerreiro virou meia. O Lindoso virou atacante. O Edmilson era lateral direito. O Patrick corria atrás do Madson. Olha, era um negócio assim. Está uma tensão no Granal já. Pois é. Acho que até treinaram para o Granal. É o time do Inter, né? Porque o time do Grêmio a gente sabe qual é que vai ser. Não tenho dúvida nenhuma. Quem é que vai ser o centroavante? Vai ser Tardelli e Luciano. Já me falaram que não? Não, vai ser Tardelli e Luciano. Vai jogar a Alisson. Não, o André está concentrado. É. Falaram que é o André. Não é que ele vai com o João. Ele vai com a Alisson. Ele já cumpriu suspensão. Ele vai para o banco. Vai jogar, vai jogar. Alisson, Tardelli, Everton e Luciano. E ele está numa concentração que tu não faz ideia. É. Só uma pergunta. Alguém imaginava que o André ia jogar contra o Flamengo? Sinceramente. Eu achava que não, Tardelli. Ninguém. Ninguém. Nem os dois Carlos Reck da vida. Claro que não. Mas e ele jogou com o Flamengo? Eu estou contando comigo quando o Renato está viajando. Pois é, então. É que o André dá sorte em clássicos. Dá sorte para o André. Ele e o Borracha. É uma vez na vida. É uma vez na vida. O Popéia, o Borracha, o Jorge Leandro. A grande verdade é que... Tia Joana. Quem viu o jogo ontem, viu claramente... Viçosa. Que tem um time mais treinado que o outro. Mais treinado. Sabe assim, não é... É a ideia que tu vê. Taticamente. A mecânica de jogo do Atlético é muito... Esse time do Atlético. Foi bom o Thiago Nunes conhecer esses jogadores. Quatro, cinco meninos. Com esse. E ter dois, três cascudos. Como o Nicão, o Thiago Heleno. O Argentino. Ele foi campeão sem o Thiago Heleno. Lútil, lútil. Ele foi campeão sem o Thiago Heleno. Sim, sim. Isso é importante. Porque é um baita de um zagueiro. Um mostrador ontem. Um zagueiro quase entregado a Copa do Brasil. Mostrador. Para o Grêmio. O que eles fizeram. Fizeram coisinha aqui em Porto Alegre. O Bambu. Só não esqueça. Esse time foi campeão da Copa do Brasil. O Bambu foi o menor contra ele. Tomou. O quê? Tomou cinco aqui. Escapou. Pois é. Escapou, escapou, escapou. Escapou por qualidade também. Mas eu não acho que não tenha nenhum craque no Atlético-Paranense. Eu acho que o Rony é essa classe. O Rony está muito bem. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães também é um jogador. Nos jogos ontem, o Léo Cittadini. Léo Cittadini. Jogou muito bem também nas finais. Ontem não jogou. Agora, o Bruno Guimarães é impressionante. Aí tu vê que tem jogador preguiçoso. Porque o Bruno Guimarães não precisa. Procurar onde ele está. Ele está sempre. Ele está sempre na jogada. Ele ontem jogou até como um stopper. É muito bom jogar. O lateral esquerdo dele também ia pagar o Léo. Ele estava ali. É bom jogador. Não sei se vocês notaram alguma coisa do jogo do Bahia com o Atlético. Que os nossos laterais apareceram muito mais contra o Bahia. E aqui não se apresentaram tanto. Mas estavam muito mal ontem. Falar em laterais. Deixa eu perguntar uma coisa para o Jair. Jair, me ajuda a entender. Porque eu sou meio burro. Eu reconheço as minhas limitações. Mas assim. Se tu tem um ponta esquerda de pé esquerdo, ele vai para o lado. Lógico. E dá o meio para o lateral apoiar. Então tu tem um lateral que apoiar em diagonal. Se tu tiver um ponta esquerda que é destro, ele vai driblar para o meio. E vai abrir espaço pelo lado para o lateral. É o bem-abá do futebol. Até aqui eu estou indo bem. Aí o que o Internacional faz? O Internacional coloca o Wellington Silva na ponta esquerda, que é destro, e o Nico Lopes. Isso é quando estava o Odair e ontem se repetiu. E o Nico Lopes, que é canhoto, na ponta direita. Aí o Nico Lopes vem para o meio, porque é canhoto. E o Heitor passa pelo lado. E do outro lado, o desastre. Porque o Wellington Silva vai para o meio, e o Zeca, que é destro, vai para o meio também. Resultado? Não tem ninguém na ponta e os dois se amontoando. Isso é falta de orientação do técnico. Desculpe. Porque se tem essa jogada, tanto do Elio e do outro, do Nico Lopes, para que que jogam invertido? Para trazer a bola para o meio e eles terem o ângulo. Para bater. E o lateral poder passar. Lógico. Então, só que o Cobalchini botou o Zeca na esquerda e continuou botando o Wellington Silva. É. Agora, Jair, é uma pergunta meio traíra para ti. Vamos ver. Eu não gosto dessas coisas. De vez em quando eu tenho que fugir. Isso é uma raridade. Eu tenho que fugir das minhas características. De coça para fazer uma pergunta dessa. Mas eu vou responder legal. Tranquilo. Não, é uma pergunta que é traída, mas não é. Não é aquilo que tu está pensando que já respondeu 80 vezes. Ah, só. Essa aqui tu respondeu 70 vezes. Essa eu já sei. Essa aqui tu respondeu 75 vezes. Falcão ou Carpegiani? Características diferentes. Não, quem é melhor? Tecnicamente, Carpegiani. Não, quem é melhor? O critério tu pode... O pessoal não acabou de dizer que tu era um jogador mais completo, testado e aferido. Características diferentes. Até para os Estados Unidos. Até para os Estados Unidos. É que o Paulo não era muito de infiltrar. Paulo não. Paulo são os dois. Paulo são os dois. Hã? Paulo são os dois. Não, não. O Carpegiani. Só para brincar contigo. O Carpegiani era mais técnico, fazia a bola rodar para os dois lados. Não tinha tanta infiltração de goleador na época. O Falcão penetrava mais. Era mais fincado. Jogava linha de trás, tocando e entrava. E o Carpegiani não entrava tanto. Mas nessa partida contra o Fluminense ele entrou e fez o gol. Porque eu entrei e dei a bola para ele. Driblou o Silveira. Silveira. Até hoje a chuteira do Silveira está passando na casa. A pior coisa que tem é tomar um drible numa decisão. Todo mundo lembra o nome desse zagueiro. O do Grêmio contra o Flamengo era Luiz Antônio. O zagueiro tomou aquela meia lua do João Antônio. Viu? Agora ele fez essa trairagem aí. Jeromel e Kahneman estão eternizados. Por causa dos 5x0? Sim, tu acha que alguém vai esquecer? Uma baita zaga considerada a melhor da América tomou 5. Tu acha que alguém vai esquecer? O Alisson tomou 5. O maior goleiro do mundo tomou 5 do Grêmio. Né? Faz parte da vida. A gente lembra que é o Alisson. Fazer o quê? Mas foi um acidente, né? O Grêmio não faz tempo. O que quer dizer? Essa trairagem que tu me perguntou, os dois são bons. Não, mas tu já escolheu o Carpegiani. Não. Tu agora conversou a pipoca. Tecnicamente, eu falei que o Carpegiani é melhor. Ele já recebeu um WhatsApp aqui do Falcão. Não, não, não. O Falcão, todo mundo sabe que ele é um excelente jogador. Ou para uma boa parte, ou para a maioria, foi o maior jogador da história do Inter. Né? Mas aí, quando dizem, e simplificadamente, que ele foi o melhor jogador da história, alguns dizem que o Carpegiani era melhor que ele. Aí eles me enlouquecem. Tecnicamente, tecnicamente. Não, mas não são os mesmos. Característica diferente. Olha, eu já vi muita gente dizer que o Carpegiani jogava mais que o Falcão. Eu era um gurizinho. Não, tu não precisa ser longe. Tu não precisa ser longe. Além do Jair, quem eu já ouvi dizer isso, foi apenas Rui Carlos Ossam. O maior de todos. Esse que não teve comparação nunca, né? Como comentarista. Mas quem foi que disse? Mas eu não concordo. Muitos disseram já. Quem foi? Vários. Eu queria dar mais um famoso aí, mas me fugiu agora. O Carpegiani, ele ficou menos tempo que o Falcão jogando, né? Porque em 76 ele foi embora pro Flamengo. 76? 76. Primeiro semestre. 76. E aí, porque aqui já diziam que ele tava bichado e começou aquela conversa. Tinha um joelho meio com ele. E imagina, ele foi campeão lá do Brasileiro pro Flamengo em 81. Ele foi campeão em 81 com o Flamengo, como jogador e depois como técnico. Que eu gostaria muito, mas muito, de ser técnico do Inter. Tem todo pra ser um baita treinador. Tem algum problema. Além da experiência dele, tem que ser logo, porque ele já vai fazer em 71. Não importa, cara. O cara tem... Não esquece nunca. Não, mas eu tô dizendo que o cara daqui a pouco... Nada. Entendeu? Ele foi uma Copa do Mundo. Ele foi uma Copa do Mundo no caso que o Paraguai roubaram dele. Copa do Mundo foi, né? Foi com o Paraguai. Paraguai foi o último trabalho que ele fez aqui no Brasil. Ah, agora eu não sei. Flamengo? Flamengo. Mas faz o quê? Faz uns dois anos. Não, não. Eu corrido. É, no início do ano passado. No início do ano passado. É, no início do ano passado. Mas o Paulo tem toda... Conhece a área, conhece tudo aqui. E ia dar um baita treinador. O Paulo gostava muito do 3-5-2, né? Eu quero só fazer uma observação. Eu, claro, respeito a opinião do Jair, ainda mais, ainda citei a do Rui. Mas eu vi os dois jogarem o tempo inteiro. Acho que o Paulo... O Lula me disse hoje que o Carpejani driblava ele de costa. É, o Carpejani é um monstro. Ele não sabia para onde que ele saía. Mas o Falcão... E este foi exatamente isso que ele disse. Não sabia para que lado ia e eu tocava ele na... O Falcão... E era um toque rápido. Chutava por trás. O Falcão foi brilhante nas três posições do meio. O Falcão foi um fantástico primeiro volante, como se diz hoje... E teve uma carreira frustrada, porque ele gostaria de ser livre. O Falcão jogou, depois que o Carpejani saiu, o Falcão jogou na do Carpejani e depois... Entrou o Batista, entrou com a Sapava... E depois ele ainda jogou na do Jair. Agora o Jair foi azarado na carreira. Por quê? Olha, tomara que outros jogadores fossem... Ele fez gol até no banco. Na época do Jair, tinha dez craques do time, oito craques. Ah, bom, agora é uma barbada dizer quem é o melhor e todo mundo se eterniza e todo mundo vê. Mas tu tem que ser específico para a seleção, né? Porque eles davam muito valor para o pessoal de lá de... Mas você chegou aí para a seleção? Eu fui, mas entrei numa fria, né, cara? Fui naquela Copa, né? A Copa... Como é? Copa rouca? Não, 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 não. Essa Copa que tem a... América? Copa América. Estava fazendo o gol do meio de campo. Quem era o atleta? Era o falecido Coutinho. E aí fui eu, foi o Éder, o Tarciso, o Falcão, tinha mais outro gaúcho. E, logicamente, vinha jogando numa seleção há anos. E naquela noite o Coutinho convocava domingo, nós chegávamos segunda-feira, terça-feira viajava para o Paraguai e quarta-feira jogava, não tinha treinamento. Como? Os caras três meses treinando junto, se preparando para essa Copa. E aí, poxa, eu falei, putz, nós vamos levar a bola. Não saiu o time titular. Aí eu falei, Tarciso... Não era o Benítez, o goleiro deles? Nós vamos sair jogando. Aí eu falei, não, não. Saiu eu, o Tarciso, o Éder, saiu todo mundo. E ele botou o Sócrates de centroavante. E o centroavante jogou toda noite atrás de mim. Eu falei, vem cá, tu tá de nove, cara. Eu não vou entrar lá. Putz! E aí nós perdemos essa partida 2x1, porque o titular era o Palinha, né? E eu, infelizmente, eu escutei, estava indo para o Palinha, ó. Nessa fria eu não vou entrar não, Cotinho. Bota qualquer um que eu não vou entrar. E não entrou, cara. E eu dei a zada. Deu logo para jogar, né? Deu logo para jogar, mas não tem, é como dizer, não tem a varinha mágica. Não tem o conjunto, é difícil. Não, mas eu falo até em termos de Inter. De Inter? Porque o Jair hoje sobraria em qualquer time brasileiro, né? Eu vou mais. Sobraria que eu digo muito melhor que os outros. Eu ia para fora, cara. Eu ia ficar rico, como se diz. Claro. Eu ia ficar rico, porque não tem jogador mais que chuta, cara. Mas eu acho que o que o Rec quis dizer é que na época tinha Falcão, Carpegiani, Figueiroz. Mas na minha, o Falcão jogava mais atrás. Não, não. Ele diz como estrela. Ah, bom. Como estrelas do time. O Figueiro era a Zagueira. É lógico, eu fazia três gols e a minha nota na Zé era dois. O time ganhava três a Zé, eu fazia três gols. Nota do Jair, dois. Eu estou te falando isso porque eu li agora. Mas não pode ser o cara fazer três gols em uma partida e os caras dez, nove e eu dois. Não tem. Não tem, não é possível. Não tem. Então era uma coisa difícil. Contraditória. É lógico, não pode. O cara é muito gremista. Não, não, não. Tinha uma coisa errada ali. Pessoal, tinha uma coisa errada. Tinha uma coisa errada. O cara tinha um substituto. Não, não. Toda aquela calça pega a pinta. Não, mas assim, cara, não tem nada a ver. Cabeleira. É como o Mário fazia, olha, não vai ter treino segunda-feira, quem quer vai, quem quer não vai, é livre. E no Internacional, infelizmente, nós tinha um grupo muito bom dentro de campo. Porque nós viemos das categorias de base, vinha fazendo o rolo, porque tinha o Broglie, tinha o falecido Sérgio Galocha e tinha vários ali no meio. E a gente passou por cima. Tovar, Carbone. O Tovar era meia, o Tovar foi jogar de volante. Tovar, Carbone. Carbone. É. Dorinho. Dorinho. Esse pessoal, foi tudo. Claudio Almeida veio aqui pro Botafogo? Sadi. O Dorinho foi pro Botafogo também. Dorinho também. Dorinho foi. O Dorinho também. Então foi uma, viraram assim... Não, o Sadi não, era o Jorge Andrade depois. Jorge Andrade. Jorge Andrade. Sadi e Jorge Andrade. Sim, Sadi e Jorge Andrade. E aí foi uma virada enorme dentro do Esporte Clube Internacional, que esse grupo, esse time começou em 73, 74, né? O Claudião. O Claudião. E aí foi passando o rolo. E o Minnelli, eu falei aquela hora, eu me lembrei do Minnelli, cara. Isso que estão fazendo lá na Europa, o Minnelli fez com a gente. Que é a pegada. Tu joga no erro do outro time. Mas o Internacional fez, na década de 70, o que tanto se fala pra o Grêmio, pro Internacional, pra fazer. Volante que você vai jogar. Não. Além disso, tu pegar a base, ser da base. E quando contratar, bom, aí tu contrata o Manga. Aí tu contrata o Figueiro. Figueiro, bem específico, né? Aí tu contrata o Manga. O que faz com o Damião, por exemplo. O semi-pronto. Com quem? Damião. O Luan. Eles já chegaram semi-prontos aqui. Sim, mas... Mas isso é jogador de base hoje. Hoje os clubes grandes, a base deles é o Brasil inteiro. A captação é até o aspirante. A base... É, que hoje a base ficou um pouquinho mais... Exatamente. A base não é mais aquele menino que atirou com 8, 9 anos no Grêmio, no Internacional. Hoje foi subindo. Agora... O professor está criticando e trazer o Nathanael, por exemplo. Não, não precisa nem... Olha, eu nem vou tão longe. A minha crítica é trazer, assim, é trazer o Luciano, é trazer o Paredes, para pegar um de cada time. Sabe? Ou tu traz o Tardelli, que não deu certo, mas não importa. Foi uma tacada de tu fazer uma grande contratação. Não é muito há jogadores. Quando tu contrata, tu tem que contratar um cara que não tem parecido. Ou então, pega alguém da base, vai testando. Mas ainda não é possível que na base do Grêmio ou do Internacional não tenha alguém parecido com o Paredes e com o Luciano. Estão usando dois como referência. Mas, professor, não está tendo isso que o senhor está falando nas categorias de base. Se eu olhar nas categorias de base do Inter, não tem esse jogador que o senhor está falando. Ah, tem. Ah, tem. Desculpe, Jair. Pouco. O Internacional acabou de ser campeão brasileiro de aspirantes. Eu digo diferenciado. Não, mas eu não me refiro a diferenciado. Olha que o Jair tem razão. Não, não. Mas para um pouquinho. É que o professor quer... Eu ouço... Já tinha sido campeão. Já tinha sido campeão. É que o professor não quer contar a nota 5. Mas, por favor. Não, mas foi atrasado. Mas o fator de ser campeão não quer dizer que tem um jogador diferenciado. Mas não é diferenciado. Mas eu não me refiro... É, quer dizer que entre meia boca... Eu não me refiro a diferenciado, Jair. Tá, tá. Eu me refiro a um... Mediozinho por mediozinho. É, claro. Mas assim, eu vou dar um exemplo. Tem alguns jogadores medianos. Por exemplo, vou citar agora que está em má fase. Está sendo criticado o Michel. O Michel veio da década goianiense. Veio por um pilha baixo. Um milhão. Não, mas cuidado. O Michel, quando veio, ele tinha sido o melhor jogador da Série B. Melhor volante. Melhor volante da Série B. Professor, o Luciano, quando veio, ele era artilheiro e ainda é do Fluminense. Ele ganhou o troféu de artilheiro da Copa do Brasil. Tem quatro vezes mais gols do que o André. É? Mas não é esse o critério. O que eu quero dizer? É que o errado no critério, professor, é tu trazer para o meio o Galdezani, o Ritielli, o Lindoso. Isso. O Lindoso está salvando todas as patrícias. Mas é uma crítica construtiva. Eu não quero meter pau em ninguém. É construtiva. Mas o Ré que gosta que metam pau. Por que nas categorias de base não fazem mais como era antigamente? Por que que não se tira mais um Jair, um Falcão, um Batista, um Carpediano, um Escurinho? Mas tiram. Mas tiram. O Grêmio acabou de tirar um titular. O Grêmio. Mas e o Inter? O Inter, se tu recuar um pouquinho... O Carlos Jair, o Neto esse aí. Quantas vezes tu viu jogar bem? Para aí. Vai contratar o parede ou deixa o meu? Não, não, não. O que eu me lembro é o seguinte. Quem é o centroavão do Palmeiras? Quem é o centroavão? Luiz Averso. David? Não. Borja. Não. Quem joga é o David Averso, Borja. Não, não, não. É o Luiz Adriano. Adriano. Que está machucado. O titular é o Luiz Adriano, que jogou na Inter de Milão, que jogou na... Ah, o que é da década passada? Mas... Mas... Era quando o Internacional estava ganhando. Não, mas... Era muito... Mas, professor, saiu o Neomar, saiu o Paco, saiu o Luiz Adriano. Jair, Tolcão, Carpejani não sai da base. Hã? Saiu o Melo. Mas isso aí é extraclasse. Não sabe por quê? Porque eles são extraclasse. Vamos aí. O problema é que não sai. Com o 17 eles estão na Europa. Ele sai da base do Barcelona. Até pode sair. Mas por que que não está saindo? Isso que é a minha pergunta. Porque o Internacional está passando por um período bem ruim. E quando o time está ganhando, é muito mais fácil de subir. É muito mais fácil o jogador do Grêmio oscilar. O PP já jogou mal 30 jogos no Grêmio. Mas, professor, eu sei disso aí. Mas eu estou dizendo pegar, por exemplo, agora o treinador do Inter. Vai lá na categoria de base. O volante, o meia, não está bem. E pega lá e coloca ele ali para jogar. Ah, mas é um garoto. Não está preparado. Mas as categorias de base começam dos 10 aos 20 anos para te aprender os fundamentos. Quando tu chega aos 20 anos, tu tem que saber tudo, certo? Agora é 16. Deveria. Agora é 16, tá. Tem 16, mas não sabe nada. Joga, mas não tem os fundamentos. Porque as categorias de base, o que precisa hoje... Por isso que diz, categoria de base. Quando chega no profissional com 20 anos, você é obrigado a estar preparado. O treinador não precisa ir lá ensinar o cara a chutar, a cruzar, a cabeça... Mas hoje tem precisado, né? Pois é, é isso. Por que não faz esse trabalho? Agora, eu quero concordar com o professor um pouco e com o Jair outro pouco. O Internacional observa mal as categorias de base. Que tem jogadores que vão embora, nem são experimentados. O Alan, o Alan do Fluminense, o Internacional deu para o Líder. O lateral esquerdo, o Rogério, eu bati boca com o Pelegrino no ar, quando ele me disse que 2 milhões era dinheiro. Eu disse, o Pelegrino, e tu não sabe. Mas ele não foi o melhor lateral esquerdo do Mundial Sub-18. 2 milhões para quem? Para o Inter. 2 milhões de euros. Ele foi o melhor jogador da competição. Ele não foi o melhor lateral esquerdo. E agora foi vendido por um caminhão de dinheiro. Tá, mas esse ainda rendeu alguma coisa. Eu vou... Para quem? O quê? Para o Inter. Ah, bom. Ah, bom. Agora eu entendi. É, que houve... Agora eu entendi. O professor foi para o Ministério Público aí... Mas escuta, aconteceu, aconteceu. O Internacional foi... Aí eu vendeiro por vendeiro. Mas envolvendo a venda ainda não. Aí nesse caso o Vendeiro foi saqueado. Foi saqueado, gente. Foi saqueado. Quando um clube é saqueado... Não é que eles desviaram o Meia Duas de Pilo. Quando um clube é saqueado, tem crise. E é difícil recuperar. É difícil. Tem outros que nem teve nada disso. Foram assim, mais no mole. De repente nem é no mole. Agora já... Ícaro. Rec, o Grêmio mandou o Tafarel embora duas vezes. E ele foi para o Internacional e acabou sendo... Mas aí é no princípio. Mas não agora e sempre é bem. O Ícaro já tinha se experimentado no Inter. Já tinha jogado até o último estágio das categorias de base. Mas o Italiano, o Bragantino, agora o Inter não ganhou nada. E tem mais. O Rualano não pode ser pior que o Parede. Mas quem é o goleiro titular do Vasco? É o Fernando Miguel, que é da categoria de base do Grêmio. Pois é. Assim, ó. Erro de observação. Então faz o exemplo do Cássio. Então usa o exemplo do Cássio. O Cássio, seleção brasileira. Nós lembemos o Cássio, né? Um milhão para o PSV. Tá ok, mas então... Eu tenho batido... Vai ser para usar de goleiro, mas o Cássio, de exemplo. O outro foi por dois, é uma vergonha? Eu tenho batido na tecla que a FIFA é o que manda no futebol, certo? Ela está influindo na preparação dos jogadores, principalmente aqui do Brasil. Por quê? Eles tiraram as preliminares, onde o jogador tem o contato com a torcida. O primeiro tempo está vazio, o segundo tempo está lotado. O jogador acostuma com aquilo. O que acontece com muito garoto que entra lá? Joga num campo vazio, daqui a pouco passa para o profissional com 40, 60 mil. O cara não vai andar. Lógico. Já voltamos, já voltamos, já voltamos. Deixa eu falar de churrasco de verdade. Pampas Prime. Relação direta com o produtor. Preços de mercado, hein? Quando vê essa magnitude da carne, os caras vão achar que é mais caro. Não é. Casimiro de Abreu 12 e 12, antigo posto Figueroa. Telefone 35740504. Pampas Prime. Dá uma olhada aí. Ah! Isso aí é... Para agora de noite era uma boa. Tem uma entrecouro. Uma picanha. A sardetira. A tira. A linguiça de carne de gato. Ali tem o queijinho. Pão de alho. Seja bom ao lado, o cara está com fome. Dá uma olhada nessa. Na pão de astra. Mas é ali, ó. E nessa hora ainda está aberto. Fica até as nove. Dá para sair do programa e comprar carne. Está passando o VT? Não, está no ar a imagem. Está no ar a imagem. A imagem. É a televisão de cachorro. Está no ar, tudo no ar. Diga, Jair. Eu gostaria de um minuto, com certeza, mandar um abraço para o meu amigo Mohamed, lá do Chuí. Está abrindo outro submercado, Marco Chuí. Está convidando todos. Quando tu vai à punta, tu vai à punta, né? Não. Eu vou comprar a Muamba e livrar dentro. Não, não. Não é comprar. Tu vai em punta passar. Tu vai em punta, cara. Eu sou chinelo, eu não vou para a punta. Não, tá. Na passada ali, é obrigação parar ali no Marco Chuí. Marco Chuí. Tantos uruguaios estão ligados hoje. Claro. Estão todos assistindo lá. Mandar um abraço para os carboneiros lá. E a minha amiga, a irmã do Mohamed, é shopping natural. Que é perfume que tu gosta. Aí sim, aí já. Então. Começamos nos internet. Muamba é comigo. A minha amiga Leila. O isquizinho, elas não vêm nem lá. Tudo. Ah, e já me interessa também. Inclusive, por que eu estou falando isso? Porque o pessoal vai ter um baita restaurante, cara. Vai ser espetacular. Está convidado. Ah, eu vou começar a frequentar lá agora. Você tem que ir para a punta para passar lá, né? Com certeza. Está autorizado. Aqui, ó, Rec. Você sabe? Marco Chuí. Marco Chuí. O Mohamed, sou amigo aqui do nosso príncipe aqui. Mas sou gremista. Lucas, então, assim, ó. A caminho de punta, a gente passa no Chuí, assina e bota na conta do Jair. Já vamos bem para a punta, né? Já vamos bem para a punta. O que tu acha, Melante? Passar o carnaval e a punta virar do ano? O que tu acha? Faz sempre tudo. A gente está com muito. Eu sei. Por que não aproveita? Inclusive, passa lá, cara. Fala que é e o Marco Chuí vai te atender. Por que não aproveita para o Jair contar de onde veio essa história de príncipe? Ah, sim. Também não é novo, mas o público se renova toda hora. Mas é, cara. Acho que foi 78, 76, 76. Não, é. Seis? Cinco é um fato, seis é um ano. Seis, 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 seis. 76. Em pleno Olímpico, Grenal. Um empate, eu acho que parece que o Grêmio era campeão. E eu consegui fazer um, dois. Nós saímos na intermediária. Eu e o Dario, o Dadá não sabia chutar? Sim. Sabia? Dois toques, bobinho, ele não entrava. A bola mordia a canela dele. E eu consegui fazer um, dois com o Dadá. E ele foi lá e fez o gol. Acabou o jogo, campeão, tudo legal. Fica aqui, Jair. Ele dando entrevista com o Rei e o Dadá. Fez o gol. Aí ele olhou pra mim e falou, não, não. Pra mim ter feito o gol, a família real tinha um príncipe. O príncipe já já me deu esse gol. E aí ficou essa brincadeira, porque o Dario é muito inteligente, cara. Um cara sensacional. Muito inteligente. E essa brincadeira ficou, cara. Príncipe, eu gostei. É, que é que não vai gostar. Lógico, príncipe. E aí os caras falam, o Jair não sabe. A príncipe já já tomou. E ainda o Jair, quando ele falava meio carioca, né, professor? Os caras diziam príncipe. Não é essa coisa, cara. Ele pegava no seu pé na época. Príncipe. Eu nasci aqui e fui pro Rio, porque o meu pai jogou no Vasco. Mas você voltou chiando. Por isso que os caras tinham subes de ti. Por que que os caras vão agora dois meses e voltam chiando? Eles vão passar o final de semana e vão chiando. Tem mil, é verdade. O que xia, esse técnico do Inter, vai ser um chame. Tem amigo meu. Eu fui com dias pra lá, cara. Eu me criei, eu vivi na ilha do Bernardo. É, então tá certo. Tu é cariuxo. O Lucas passa o final de semana e volta chiando. É, já volta chiando. Clóvis, Altair. Todos iam lá em casa. Quem jogava mais? Tu ou teu pai? Ai, ai, ai. O pai era muito claçudo. Era muito claçudo ele. Volante. Ele não era meia. Não vai falar mal do pai. Não, não. Era um excelente volante. Já puxou o pai pra trás. O pai é volante, eu sou meia. O meia, é como eu digo pra todos. O meia, ele tem que saber lançar. Ele tem que saber cruzar. Cabecear. Cabecear. Chutar. Chutar. Fazer gols. Mas agora tem meia não? Como é pra cabecear? E carta na manga, cara. A carta na manga é a surpresa. Ele vai cruzar, ele vai chutar, ele vai fazer o quê? O seu pai jogava aqui ou jogava pro Rio? Não, o pai jogou no Vasco. Jogou no Santa Fe, no Júlio. Jogou no Vasco, quando o Vasco era... Excelente, excelente. O esquadrão da vitória. O expresso da vitória. Só um porém. Ele jogou na época que todo mundo era bom, né? Aí eu acho que de repente ele me ganha nessa aí. Que ano ele jogou no... Ele foi... 53. Eu nasci em 53. 53. Ele era pra ir pro... Já o Vasco tá diminuindo. Ele era pra ir pro... Pro... Real Madrid. Real Madrid. Sabe por que ele não foi pro Real Madrid? Porque o Vasco chegou com uma bolsa de... Ele me contando. E ficava muito longe. Olha a cabeça do cara. Ficava muito longe. Tinha que viajar, não sei o quê. Ia ficar muito longe da família. Aí ele ficou... Ele foi pro Vasco. Os caras que foram do Vasco. Walter, Vavá. Foram pra Europa. Walter, falecido Walter. Vavá que depois volta pra jogar no Palmeiras. Isso. Ele foi pro Barcelona, eu acho, né? Vavá. Exatamente. Evaristo. Evaristo. Então os caras foram... Cara, como é que era na época esse scout? Que era ver os jogadores aqui da América do Sul. Pra levar ele pra lá. Mas o pessoal do Agra... O Agrave não foi scout. Eles viam nas excursões. Exatamente. Andava os caras pra cá. Os caras ficavam na temporada. Não, 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 não. É que antigamente os times... Os clubes daqui faziam excursões... Um mês. Dois meses. Jogando um monte de jogos. Inclusive pra ver se eles compravam alguém. Agora... Ele marcou ele de Stefano, pai. O Jair falando daquela excursão do Internacional pela Europa. Exato. Que os caras iam contratando no meio do caminho. Eles estavam com um ônibus. Exato. Iam passando na beira da estrada. Dizam, tem um time aí que é pra pegar vocês aí na Alemanha. Dizam, tá? Marca aí. É 100 dólares por partida. É. A gente jogava três partidas no dia. Entendeu? Quero viajar um pouquinho. Tem um time aí no meio da estrada. Sabe que o livro do seu Verade, falecido do Verade, ele conta várias histórias. É um livro muito bom, muito gostoso de se ler, porque ele é por tirinhas, assim. Então, até quem não tem o hábito da leitura aí, que é gremista, pode comprar o livro. O livro é muito bem escrito. E conta várias historinhas. E conta das excursões do Grêmio. Claro que é mais anos 80, né? Mas é muito bacana de saber essa realidade que não existe mais, né? Ele conta a rasteira que o Samuel Ratinoff deu no Grêmio em 84? Que é um empresário? É. Um agente que levou pra não sei aonde, conta. Ele conta que trouxe uma fita errada do Independiente, em 84. Aí passaram na concentração, já me deram entrevista e confirmaram. Deleon, China, Baideck, o Baideck há poucos dias, inclusive. O Samuel Ratinoff foi lá e disse, olha, esse Independiente é assim, ó. Votou esse aqui e joga dessa maneira e tal. Na concentração diz que riam. Diz que amanhã vão passar o rodo. O Grêmio não viu a cor da bola. Era o Independiente B que tinha feito um amistoso. Não, não foi. Tem uma história que ele se teve um empresário. E mesmo assim, o Grêmio perdeu só de 1 a 0. 1 a 0 aqui e 0 a 0 lá. Porque daí o Grêmio tinha aprendido. O Grêmio jogou fechado. Mas mesmo assim, mas aqui, quando ele perdeu, perdeu de 1 a 0. O Grêmio tinha um bom time, né? Tinha um time, era o time de 83. É, o goleiro tinha um ligado, que era o João Marcos. Mas antigamente os caras faziam discussão de 45 dias. Não tinha. É isso aí, era isso aí. É, 45 dias. O falecido Jorge Guttmann fez discussão, meu amigão, era. Teve um repórter nosso que fez até... Mas não é que funcionava no calendário aqui, cara. Não tinha, e é que não tinha esse... O Campeonato para o Regional. O Regional. Só Portas. Conheça o lançamento do Kit Porta Pronta. Kit completo. Não precisa de pintura. Você adquire a porta já com acabamento final, prontinha para instalar. O Kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que é um item opcional. Vá conhecer esse novo lançamento no Showroom Só Portas. Em Porto Alegre, na Protássio 2103 ou em Gravataí, na Avenida Centenário 428. Informações, WhatsApp 995291926. Para você, amigo construtor, sempre descontos especiais. Construindo ou reformando é só portas e uma infinidade de ofertas também em rodapés de 5, 10 e 15 centímetros. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na CIS Brasil 641, encomendas 3362-2020. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas de Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. E vem aí o sorteio de um automóvel. A cada R$ 20,00 que você compra em perfumaria, produtos de higiene e limpeza, você concorre a um carro zerado. Quero falar com você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano, sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículos de aplicativos, sem análise de perfil do condutor, sem pesquisa de SPC e Serasa. Cobertura completa, 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas. Cobertura de 100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora, faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp, 99526-5500. Bem Protege. FAQ, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas, 34666133. Faxi.com.br. Diga, professor. Ontem nós tivemos no Beira Rio uma aula, uma aula de como não se apita um jogo de futebol. Eu comentava antes que tu chegasse, comentava com o Maurício, que há muito tempo eu não via um árbitro ter uma atuação tão desastrosa. E olhe que nos lances de VAR, o VAR salvou. Na verdade, não é nesses lances. É que eu, como já trabalhei nisso, como conheço um pouco mais de arbitragem, eu sei que o árbitro não é bom ou ruim, porque ele se engana num lance em que o Jair bateu com a mão. Então o Rec acha que foi intencional, eu acho que não foi. Sabe, não é esse tipo de lance. É o árbitro, é o controle do jogo. Ele não tinha nenhum controle do jogo. Ele permitiu todo tipo de grosserias entre jogadores, de desrespeito. Ele foi desrespeitado várias vezes. Sabe quanto sente que o árbitro não tem o controle? Ele torce pelo final do jogo. Exatamente. Ele não foi mal. Ele foi muito mal. Ou ele estava torcendo para o empate. Não, ele realmente... O problema dele é de postura. Ele não sabia pitar. Ele não sabia as coisas. Mas ele é juiz antigo? Antigo. Juiz goiano. Mas então? Ele surgiu antes do Hilton Pereira Sampaio. E o outro que estava no VAR, o Elmo aquele, também era melhor que ele. Mas ele não era ruim, ele foi piorendo. Esse ano ele apitou só quatro jogos do campeonato. Bom, isso já dá resposta. Nós estamos na 29ª rodada e ele está apitando seu quarto jogo. Ontem ele mostrou o porquê. Mas o VAR não está muito exigente. O ombro, a unha... Pô, os caras estão apelando, cara. Tu está na mesma linha, aí eles vão naquela que... Ah, mas a pontinha do ombro dele estava mais... Ah, mas aí não é o VAR. Mas aí não é o VAR. Ah, mas aí é os caras que estão lá em cima. Não, que... Aí não, aí é a regra. Não é, não é. Mas esse cara, o ombro, está assim um pedacinho. Mas tu te lembra, alguns anos atrás, que houve uma instrução da FIFA dizendo na mesma linha não é impedimento. Isso. Lembra? Sim. E na dúvida pró atacante. Isso é uma recomendação. No momento em que houver uma recomendação da FIFA, ou da CBF, sei lá, mas... Tem que ser meio corpo, não pode ser o ombro. Mas hoje, pela regra vigente hoje, o recurso eletrônico te dá isso. O problema... É que hoje não tem mais essa dúvida para ser pró atacante, né? Hoje se tem uma... A ponta da chuteira estava na... Agora, o que não pode é um incompetente como o de ontem ficar seis, sete minutos parado esperando e depois não repor o tempo. Eu volto a dizer, ninguém consegue me dar um argumento consistente para o fato de que o futebol é pedido, recomendado, indicado que tem que ter 30 minutos cada tempo de bola rolando. Por que não usar o relógio para isso? Por que não usar o relógio? Passando aí o recado da nossa Sanar, que só aumenta a rede e é um atendimento espetacular. Rede Sanar de farmácias, onde tem saúde. Gostaram do senhor, professor. Onde tem saúde, tem Sanar. Eu acho que eles estão tendo um bom... Isso, isso. Acho que eles querem vender melhor o programa, é claro. O programa ficava bonito. Agora já piorou. É isso aí. Agora já piorou. É isso aí. Bom, vamos para a Lagoa Cortada? A Lagoa Cortada é um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades super lotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria. O lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. É isso aí. O Laíri tá esperando aí o seu contato. Os dois telefones estão aí. O Jair se interessou, só que o Jair pediu que é querer comprar todo o empreendimento. O Jair já anotou o telefone. Esse é o problema. Bom, olha aqui, a Internacional chegou a quarta partida seguida sem vitória no estádio Beira-Rios. O Zé Ricardo deve manter a base da equipe que empatou com o Atlético. Suspenso o Heitor fica fora. Alguns acham que ele pediu aquele cartão. Bruno deve entrar no time. Zeca deve seguir na lateral esquerda. Tendência pela manutenção de Patrick e D'Alessandro no meio. Dúvida seria entre Paredes, Wellington Silva e Nico Lopes. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Zeca. Lindoso, Edenilson, Patrick e D'Alessandro Paredes ou Wellington Silva ou Nico Lopes e Paolo Guerreiro. Grêmio terá os retornos de Jeromel Kahneman, Maicon, Matheus Henrique e Alisson ao time titular. Galhardo também está novamente à disposição, mas Léo Moura deve seguir na lateral. Paulo Vítor, Léo Moura, Jeromel Kahneman, Cortez. Maicon, Matheus Henrique e Alisson, Tardelli Everton com Luciano na frente. Lesão muscular confirmada. Tassiano será desfalque por três semanas. Jean-Pierre segue fora. E o Felipe Viseu voltou a treinar com bola, mas deve levar ainda pelo menos dez dias para ficar à disposição. Grenal clássico 4-2-2. Domingo, seis da noite ou seis da tarde, como queiram, dezoito horas. Expectativa de quarenta mil torcedores. O vencedor, em caso de tropeço do São Paulo, ingressa no G4 do Brasileirão. E o árbitro, esse é muito bom. Flávio Rodrigues de Souza, um jovem. Já apitou aquele 3x0 do Internacional contra Cruzeiro, mas não é por isso. Ele apitou, os jogos que eu vi de apitar, ele apitou bem. Não chamou a atenção por um lado. Pode ser, pode ser. É um árbitro ainda desconhecido. É o Maurício que é o primeiro granal que vai apitar. O primeiro granal da dupla, acho que ele apitou Inter e Cruzeiro, que nós estávamos falando, na Copa do Brasil, o 3x0 no Beira Rio. Estou devendo um comercial ainda, né? Estou devendo um comercial. Insofilme Predial, proteção, solução para a proteção de envidraçamentos, películas de controle solar, segurança e decoração. Mais de 80 opções e modelos para suprir a sua necessidade. Vitrines, janelas, portas, boxes, pergolados e espelho. Na Insofilme, você encontra o produto certo. Vinil de decoração para paredes, móveis e eletrodomésticos. Ligue 3021-2323, WhatsApp 995-8391-50. Central de Móveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na cidade baixa. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveis rs.com.br. Central de Móveis, administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. José do Patrocínio 381-385. Você não falou, Bolsa, quem é o favorito para o Clássico Grenal? Ah, é que eu não sei. A gente vai jogar na arena, né? Olha a pressão. Não, as perguntas especiais que o Rec faz, ainda mais no final do programa. Não, mas eu acho que... Então, tu tá em pipocar? Não, não, eu acho que o Grêmio tem um leve-favoritismo até para jogar em casa. O Jair não concorda. E também porque o Inter tá nessa questão ainda de transição de equipe. Não tem uma equipe que a gente sabe 100% qual é que vai entrar em campo. E é inclusive formação tática também. Pode ser que isso atrapalhe um pouco. E o Grêmio tá, se ressurgiu, né? O Grêmio veio desde essa derrota impactante que a gente teve no Flamengo. Esses dois últimos jogos mostrou que parece que, como o Jair começou aqui no programa citando, o Grêmio deu um passo à frente. Tá recuperando, tá respirando de novo. Eu acho que chega um pouquinho à frente. Mas o Grêmio é o Grêmio, a gente sabe que vai ser um jogo ruim. Que vai ser aquela loucura. E, sinceramente, o que eu acho? Eu acho que vai ser um empate. Tem empate com toda a cara de empate esse Grêmio. O Grêmio tem cara de empate. É, exatamente. Mas esse aí tá... Acho que o empate é bom para os dois. Mandar um abraço para o Romildinho, que está nos assistindo. Mais um da família, vou usar. E o João Patrício Réu. Aproveitando, rapidinho, assim, eu tenho que falar. Fale. A enquete, não sei lá, no Inter, disseram que eu tinha... Eu sou o nono goleador da história do Inter. E botaram... Por isso que tu é exibido assim. Não, cara. Eu sou obrigado. Eu tô tirando coisas debaixo do tapete que tá escondendo. E aí, um torcedor... Diz que eu tenho 150 ou 130, por aí, né? E aí, tá como 115. Eu tenho quase 150 gols que tá perdido por aí. Tem que avisar o torcedor. Tem que chamar o VAR. Tem que chamar o VAR. Não, não. Vi, 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 do Colorado. Vinholes. Vinholes. Ô, Vinholes. Vê quantos gols tem o Jair aí. Pois é. Vamos ajeitar essa estatística. Como é que tu te sentisse fazendo um gol no Manga que tinha sido... Cara, o que o Manga me pegou no colo, né? Realmente, ele jogava contra o meu pai, ia lá em casa e me pegou no colo. Mas depois vocês foram campeões de Barcelona. Tá, mas quando ele desceu do aeroporto, ele me chamou. Me caixa aí. Não diz pra eles. Que eu te peguei no colo. Senão eu vou me chamar de velho. Era um marketing muito bom. Não, não, não. E o gol seguinte... 79, 79. Foi jogar no Grêmio? É, ele foi jogar no Grêmio. Eu e o Falcão. Ficamos fazendo a jogada. Tirava da barreira. Chutava no lado direito do goleiro. Só que o Manga, na época, ficou sabendo. Tirou da barreira. Quando eu fui chutar, o Manga deu um passinho pro lado. Quer dizer, tava esperando a bola que eu dei no outro. E aí eu passei. Já sabia, velho. É, Maranhão. Não sei o que ele me chamou. Grande. Aquele ano o Internacional foi terceiro no gauchão. E campeão invírito do Brasil. Tem isso, cara. Que loucura. Mas ficamos com vergonha e vamos pegar. É isso aí. Vamos mudar a condição técnica. Terceiro laterado. E aí? Mas mudou a condição técnica. Ting e Enio. Melhor preparador físico. Ting. Até segunda-feira.